Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez eu quero perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho Mais um nosso querido One Piece, que você está começando a seriezinha Né cara? Sim cara, vamos lá Para mais um, estou bem animado Mais um episode de One Piece Está muito da hora né cara Porra E galera, a gente, cara, pediu para deixar aquele likezão Não deixa se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho é muito importante E também quero se tornar um membro aqui do canal né cara Com certeza mano, quem puder se tornar um membro Vai ajudar demais, vai ter acesso aí A mais de 710 exclusivos Todo o conteúdo do canal De forma antecipada, então vale muito a pena Para todo mundo que já é membro Muito obrigado pela força Com agradecimento aí mais que especial Ao Gabriel, que é a lenda do canal Muito, muito obrigado Quero se ajudar demais E vamos prosseguir que está no barco Vamos ver Vamos ver como é que vai ser as coisas Mas já é um Gaia né, não um barco aqui É Barco que está falando demais Mas cara, então sem muito mais longas mano Bora lá Bora Toma uma questionezinha e let's go Um, dois, três, vai Um, dois, três Mais a dia Cara, pegaram e deixaram a carta ainda lá na marinha Vai ajudar a Pávara, vai ajudar a Trombiqueira Do que ela queria né, a gente ia partir ali para só dar o bote Cara, ela vai pular para o lábio deles cara Olha que bagulho Mano Mano Que ratar Como que você consegue ser tão burro também né cara Não ficou nenhum lá mano Esses caras também mano Juntar desses caras não dá um velho Esses três não dá um Uma tempestade vinda Ó Shanks Caramba Shanks do Ruivo Cara, isso que é preparo A gente vai para onde o Marlos levar É, aquela música né Eu vou deixar a vida me levar Vida, vida leva É bem isso mesmo Eu também tenho Deixa a vida me levar Vida leva Mas foi o Zadamir que eu cantei cara Não, mas eu cantei outra Ah tá O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu tem história tá Sim Tá podendo perder o chapéu não É, ele pode usar o braço pra pegar né Ele não é o borrachão É o borrachamento Aí ó Tá em casa Cara, mas eu vou te falar que o Shanks ele não parece ser forte pra mim não Você acredita É É Aparência assim Fisicamente né Ele parece um cara Que eu falei Ele parece um cara muito chiboa Tá ligado Parece Ele nem parece um cara Ele nem parece né Ser pirata Tá tocando Tá tocando o Yard Fundo ali Você tá vendo né É Aham Acabou de acabar Mas sem a música né Sem a só trilha Sem a parte cantada né Hum Aham Quebrou a porta Que é esse colacho E você vê que todo mundo ficou parado Ele continuou Ele não quis nem saber Traz pra esse cara Pra ele Hum E você vê que todo mundo ficou parado Estourou Estourou Oito milhões de beres É muito engraçado É muito engraçado Aham, mano Vai falar, mano Quem vê acha ele forte Cara, mas é É aquela parada, é a mesma parada do Zoro, mano Tá ligado? O Zoro derrotaria a Marinha ali, derrotaria, mano Mas e o Estrago que ia causar no bar? Tá ligado? E se depois esses caras querem se vingança Contra a galera do bar aí, tá ligado? Tomou a lição do moleque Ele tá de pé de boa Já pegou o efeito Já pegou o efeito Também o moleque, né, mano Vamos ser sinceros Eu vi uma fruta na caixa Devia ter deixado fechada Vamos ser sinceros Vai tudo quebrada Ah, ele que foi procurando a briga, você viu, né? Ele foi atrasse, cara Você tá um bebê, né? Aguentada pela efeito Fazer o quê? Esse cara conhece um pouco as pessoas Então, hein? Tchau Tchau Como é que pensa você depois de morrer, tá ligado? Aham Ó a tropa aí, ó Ó a tropa aí, cara Olha a tropa aí, cara Olha a tropa aí, cara Pois é, a tropa tá na pista É muito foda essa Ele só chegou atrás Ninguém vê ele chegando O top inteiro Já mudou Já apareceu a fotinho do Zoro aí Ah, vai Pô, vocês vão fazer o Zoro Vou fazer o Zoro Agora Então Tchau Tchau Já paga com a sua vida, filho Toma ali Já cobrou É, filho É, não é quanto a Santos Então Cara Cara O homem forte Protege a si mesmo E o homem mais forte ainda Protege aos outros, cara É isso, tá ligado, velho Ele vai nem pegar a arma, filho Vai dar acabada, filho Vai Levou o Luffy Pô, o cara é meio burro Ele pretende dar a sombra de fumaça Sendo vazado, tá ligado O cara não ia atrás dele Então Cara, mas Eu lembro que, tipo Esse episódio Ele daria pra dar um tom Pro anime Mas que ele não dá, né Porque, por exemplo Mano, essa é a primeira vez Que a gente vê alguém falecendo Numa piste, né, cara Ah Só que a gente não Isso não é comum, tá ligado A galera não mata, né Só bate até desmaiar Nocauteia, tá ligado É, agora já era, filho Cai na água a pedra Ele não pode nadar, né Como é que é Como é que é o nome Esse bicho é Sei lá Se é a King, né Uma coisa assim Dá medo, tá Toma Toma O bicho foi embora Também Com essa encarada aí, né Se ficar É pra brigar, filho Cara, você sabe Só quem Resiste a qualquer Tipo de encarada Ah, cara Sei muito bem, velho Os membros do canal, né Claro, né Mas vocês já prontos Tudo quanto o canal Antecipado Animes exclusivos O próprio Mubiço muito antecipado Vocês já viram O Mubiço aqui Mais à frente da galera É Além Puta, lava o bracinho, né Cara Além de, mano Muito conteúdo bacana No canal, né Imagina o peso Pra ele, mano Ainda é criança, né Sim Ter feito Tipo O amigo perdeu o braço, mano Nesse caso É mais que amigo até, né Chega a ser até um Um mestre, né Tipo uma figura Que ele Se espelha, né Mas, cara Eu vou ser sincero Mesmo com esse Flashback, mano Eu não sou muito Fã do Shank Você acredita? Ia precisar ver Ele em um arco Tudo Completo Pra ele Pra talvez Eu coisar Ele é um cara Que eu não sou Muito fã Assim É da hora Tudo Mas, também Ele não tem nada Assim Que eu fico Nossa, é o cara Que eu sei que tem gente Que fica, tá ligado É, o Shang Tsang é um personagem Muito É um personagem Muito relevante, né Pra um piece A galera gosta muito dele, né Mas ele é um personagem Que tem muito foco mesmo Tá ligado Ele fica mais Ele aparece muito pouco, né Mas ele é uma bacia Quando ele aparece também Não tem como negar isso É, sim Não, é o que eu tô dizendo Aqui é mais Minha preferência, né Não é da galera Como eu disse Eu sei o que a galera Curte mais, né Aqui é mais eu Doce Não 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 Legal que esse flashback foi uma lembrança que você gostou do Luffy, né? Ela vai fazer esse pássaro como? Pássaro gigante. Isso que eu gosto do Zan, cara. Beleza, entendi. Tá ligado? Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Não sabe para quem eles estão apontando a espada. Olha o bug aí O bug palhaço Gangue de piratas Cara, o bug tem uma das Economias mais roubadas do anime, mano É Se ele usasse com... Se ele soubesse usar direito O bicho é tipo, mano Horrível, velho, o bicho se faz Se pica em pedaços, né Uhum Não, o bug Que coincidência, né? Vai cair bem onde, né? Então No meio da treta Tantantantantan E aí no ano próximo A gente vai ver agora, mano É, e p mais flashback esse daqui Agora que vai entrar um novo arco, né? Sim Mas é um bom episódio de televisão, mano Uhum Cara, eu tô achando esse começo do One Piece Muito Ápido, tá ligado? Tipo assim, é... Não tá tendo enrolação, tá ligado? Tipo, mano, é primeiro episódio Introdução do Luffy Terceiro episódio Introdução do Zoro, tá ligado? Aí terceiro episódio Não, esse é o quarto Terceiro episódio foi, tipo, a luta Contra o Morgan Pra fechar aquele O mini arquinho do Zoro O mini arco lá do Zoro E do maninho lá da criança Que é o nome dele, do Colby E aí, mano Agora já tamo aqui, mano É... Nami de novo É os piratas do Bug, tá ligado? Sim É, tipo, foi só um episódio de transição E é, tipo, mano Muito bom Porque foi com um flashback Da hora desse título, né? Uhum Um flashback importante, mano E, tipo, um flashback de um episódio, mano É isso, tá ligado? Explicou a origem Da onde foi a espada do Luffy Dá ali, vem da fruta Essa pessoa vem de Kevin e do Sanks Pronto, por que tem chapéu? Por causa disso e disso e aquilo Tá ligado? Mano, se a gente fosse Do outro nível que a gente conhece, cara Esse cara ia demorar Quatro episódios e três Pra explicar Essa mesma coisa Que a gente fez por causa de um, tá ligado? Ia demorar mesmo, velho A gente sabe que flashbacks Os caras adoram enrolar, então É Mas então é isso, fazer Muito obrigado Que tu te conheçam Esqueci aquele likezão E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras Traz pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal De pé, né Cara Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Mano Uma lenda Entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara É isso É isso, cara Tchau 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 Tchau